O que é isso? O que é isso? Tem motor de Rolls-Royce Unibug Nada é mais que nós Na hora cá Eu derramei Na casa o livro Barato que eu não sei Sei cerdão Certo? Comunitivo E meia chalita Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.